Bom, a gente aproveita aqui e abre espaço para voltar a falar sobre a decisão de Donald Trump de tarifar o aço e o alumínio do Brasil e da Argentina. E agora falando sobre tarifa de bens de luxo da França. Eu quero entender melhor como isso pode afetar o comércio entre os Estados Unidos e esses países todos citados e como isso afeta também, ou possivelmente afeta, a reeleição de Trump no ano que vem. A gente vai saber mais sobre isso agora conversando com o Roberto Dumas, que é especialista em economia internacional pelo INSPER. Professor Dumas, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fabiana, tudo bem? Prazer de novo estar aqui. Um prazer falar com você novamente e entender um pouquinho melhor o que está por trás dessa ideia na cabeça de Trump de um protecionismo que vai afetando em cadeia outros países e até a própria imagem. Como que você avalia esse momento? Cada vez mais incerteza, né? Por exemplo, no ano passado, um tempo atrás, ele colocou a tributação sobre o aço e o alumínio no Brasil, voltou atrás e depois ele colocou cotas. O que eram essas cotas? Por exemplo, 100% do que a gente exportava de 2015 a 2017, você poderia continuar exportando sendo o aço semi-acabado. A partir dos 100% da média, ele tributava 25%. Se fosse um aço acabado, seria 70% a média, ou seja, ia caindo. A partir dos 70% da média, ele tributava os 25%. E aí ele entrou numa falácia falando que o Brasil está depreciando o câmbio. Não, o Brasil não está depreciando o câmbio. O câmbio está sendo depreciado por forças de mercado. O que é força de mercado? A taxa de juros no Brasil caiu, vai cair mais, pelo menos é o que se espera. Consequentemente, o diferencial de juros diminui, a grana vai embora e deprecia o câmbio. Quando você mandava efetivamente no câmbio, era na época do Gustavo Franco até 1998, 99, quando tinha a âncora cambial. Agora o câmbio é flutuação suja. Eu não mando no câmbio. Foi esse o argumento que ele deu para colocar tarifas, tanto no Brasil quanto na Argentina. No Brasil está completamente errado. E sabe qual é o problema? No momento que você coloca essa tarifa, ele deixa entender, erroneamente, que ele quer criar cada vez mais empregos nos Estados Unidos. Está errado. Por quê? Porque você tem mais ou menos 150 mil trabalhadores que ficam lá no cinturão do aço, Rusty Belt, que é no Nordeste dos Estados Unidos. Esses 150 mil trabalhadores, empregados ou não, eles não vão arranjar mais emprego. Por quê? Porque na época de Ronald Reagan, início dos anos 80, você precisava de 10 homens hora para produzir uma tonelada de aço. Hoje você precisa de um homem hora para produzir uma tonelada de aço. Não culpe a globalização, culpe a tecnologia. Então, não adianta você querer botar mais tributos, que você não vai gerar esse emprego. E o que é pior? Você acha, vamos assumir, por uma dádiva de Deus, que você vai recuperar esses empregos que não vão voltar mais. Só que você prejudica quase 4 a 5 milhões de empregos que trabalham na cadeia downstream, que vão usar esse aço mais caro. Quem são? Caterpillar, Whirlpool, Boeing. Então, eles vão usar um aço mais caro agora, porque o Trump falou, não tem mais cota, vou socar 25% em todo o aço. O alumínio não mudou nada, continua a mesma coisa. E isso não vai gerar mais emprego. E não parou por aí. A metralhadora giratória dele essa semana foi muito louca. Ele já começou a semana falando que vai postergar o acordo com a China. Que isso a gente já esperava. E não dá para fazer um acordo fase 1, sendo que você não endereça principais aspectos em propriedade intelectual e segurança nacional. Depois, ele tributou 100% dos bens de luxo da França. Na danada, nós estamos falando 2,4 bilhões de dólares aí. Por quê? Porque o Emmanuel Macron tributou as companhias de alta tecnologia, ou seja, tecnologia, Facebook, Amazon e Google, porque elas seriam tributadas apenas na matriz dela, ou seja, no paráxio fiscal. Não, ele falou o seguinte, você tem que ser tributado onde você trabalha. E o Macron colocou isso. Então, como retalhação, ele está querendo colocar 100% de tributação em cima de bens de luxo. Primeiro. Segundo. Já apontou as armas para Alemanha, Espanha, Reino Unido e França novamente por causa do Airbus. Falou, olha, vou tributar vocês novamente por causa do subsídio que na produção e a utilização de peças vindo da Europa na fabricação de Airbus. E já apontou as armas também para Áustria, Itália e Turquia. Quer dizer, em que pese que ele esteja trabalhando para o eleitorado dele, fica aquela coisa. Pensa você como investidor, qual é a vontade que eu tenho que investir se hoje, quarta-feira, ele já ameaçou oito ou nove países. Como é que fica as cadeias de suprimento? Ele está falando para a arquibancada, ele vai fazer, ele não vai fazer. Então, eu como investidor, eu paro de fazer qualquer coisa. Agora isso funciona para ele se reeleger? Ele pode usar isso, isso levanta muito a arquibancada, mas o que ele objetiva inicialmente é melhorar a balança comercial. Não vai melhorar. Porque isso é uma identidade contábil. No momento que você faz uma política fiscal expansionista, cortando os impostos, o consumo da população cresce. Então, a poupança privada cai. Primeiro ponto. No momento que também você aumenta o gasto do governo e corta os impostos, a poupança pública cai. Então, os Estados Unidos estão observando, testemunhando agora, uma queda na poupança privada e uma queda na poupança pública. Isso se traduz em quê? Em maiores déficits nas contas externas. Então, você pode, como a gente sempre diz, até zerar o déficit nas contas externas com a China. Mas você vai ter déficit em contas externas com outros países. Porque a população está consumindo mais do que poupa. Não adianta. Se eu consumo mais do que eu estou produzindo, eu vou comprar de fora. É uma identidade macroeconômica. Não adianta brigar. É a mesma coisa que eu compro uma coisa, você compra uma bolsa e gasta muito dinheiro, você culpa a loja porque você está te vendendo. Veja, eu te dei recursos. Isso é bom. Você está gastando. Por isso, você compra de fora. A tua poupança privada e pública caiu. Então, você compra de fora. Então, isso é simplesmente uma identidade macroeconômica. E isso vai piorar. E ele vai apontar as armas cada vez mais no ano que vem. Então, você tem aí, só trocando em miúdos, mais volatilidade no ano que vem, posto que tudo o que ele está fazendo, ele pode melhorar uma balança comercial com esse ou com aquele país. Mas, juntando tudo, as contas externas tendem a ficar como estão ou piorarem. E qual que é a consequência para os países que vendem para os Estados Unidos? Eles vão repensar essas relações? Eles vão tentar renegociar essas taxações? Ou essa porta que parece que se fecha, que o Trump fecha a porta, eles também vão começar a fechar outras portas para os Estados Unidos? Como que fica isso? Certamente vai ter uma retaliação. Certamente vai ter retaliação. É um toma lá, dá cá. Mas, independente da retaliação, aí fica aquela coisa diplomática. Vamos pensar do lado da economia real. O que isso me impacta? Isso. Como é que isso me impacta? Se eu estou percebendo que, provavelmente, ele quer apontar as armas, isso já ficou claro, para a China ou para outro país, isso é uma completa disruptura nas cadeias de suprimento do mundo. Então, por exemplo, 50% de todas as exportações chinesas são provenientes de empresas estrangeiras que estão na China. Então, essas empresas, se elas sabendo que o mercado mudou, o mercado internacional mudou, de alguma forma ou de outra, ele vai tributar. Então, eles vão procurar outros canais. Eles vão, como a gente sempre fala, para o Vietnã, para o Cambódia, para a Índia. No final das contas, o que a gente sempre fala? Você vai trocar um déficit para com a China, para um déficit com outros países. Então, aí ele começa a apontar as armas. E isso fica incerteza para o investidor. Porque o investidor pensa o seguinte, então quer dizer que você escolheu a China. A China é o seu bode expiatório. China e a Alemanha são o seu bode expiatório. Tá bom. Posso ir para o Vietnã? Como ele vai perceber que, se isso acontecer, o déficit comercial com o Vietnã, com o Cambódia, com a Índia, vai piorar? Sabendo como ele pensa, que melhorando o comércio internacional só através de protecionismo, esquece que dando mais dinheiro para a população, eles vão gastar mais e você não está produzindo aqui dentro e não tem como produzir aqui dentro, porque você não tem vantagem comparativa, certamente você vai importar de outro país. E o medo é, ele vai, no ano que vem, ficar mais arisco, procurando brigas para quê? Para tentar se reeleger, porque é muito fácil. O que que levanta a arquibancada? O que que é mais fácil falar? O meu déficit em conta corrente ou das minhas contas externas é porque a China vende demais para mim. Ela manipula o câmbio, é por causa da Índia, é por causa da Alemanha. Você vê uma coisa interessante, nunca a culpa é dos Estados Unidos. Você consumiu demais. Nunca a culpa é dele. É sempre de todo mundo, da Alemanha, do Reino Unido, da Airbus, da França. Puxa vida, mas se você está dando dinheiro para a população e cortando os impostos, eles vão comprar mais no exterior. Sim. Isso é óbvio. É capítulo 1 de macroeconomia. Ah, mas ninguém avisa ele. Óbvio que avisa, mas veja quantos já foram mandados embora, né? Agora então, ele pode talvez, com o tempo e percebendo que talvez essas contas externas não vão melhorar, ele poderia voltar atrás, né, dessa política. Trump é uma caixinha de surpresas. Ele posta uma coisa hoje, posta outra coisa amanhã e vai tomando decisões que mudam ao bel prazer. Ele pode perceber que talvez essa jogada não vai ser interessante e pode voltar atrás? Olha, eu não sou psicólogo, mas se você pensar um pouquinho como ele pensa, mais ou menos, ele teria que fazer um tweet da seguinte forma. Olha, o meu déficit nas contas comerciais é muito mais problema interno do que externo. Eu compro demais. Você vê ele fazendo isso? É, eu vejo ele fazendo isso. Por isso que eu vejo que 2020 vai ser um ano muito mais volátil, justamente que é o ano da eleição, e ele sempre vai achar um bode expiatório para culpar. Vai afetar muito o nosso mercado? Nosso mercado financeiro, nossa bolsa? Sim, porque quando você vê que são duas placas tectônicas, China e Estados Unidos, agora ele está brigando com a França, já apontou as armas para a Alemanha, já apontou as armas para o Reino Unido, apontou as armas para a Áustria, Itália e Espanha. Meu Deus, é óbvio que você vai ver que se ele colocar e levar a cabo para ser reeleito todas as tarifações de 100% em cima da França, isso leva areia na engrenagem do comércio internacional. O mundo cresce menos. O mundo cresce menos, é óbvio que o Brasil é afetado. Ah, mas o Brasil é uma ilha de prosperidade? Não, veja, nós estamos crescendo, deu 0,6, cresceu o consumo, cresceu o investimento, mas é óbvio que nós não somos uma ilha de prosperidade, nós vamos ser atacados, influenciados por esse slowdown da economia internacional no ano que vem. O dólar ontem operou em baixa, mesmo com o PIB... Arimando. Considerando bom, perto desse ano todo que a gente teve, quer dizer, a gente já vai vendo que não tem aquela decolagem, a gente vai mais devagar mesmo, né, Dumas? É, veja, depois dessas notícias, o certo, veja, só teve notícia negativa tirando o PIB. Verdade. Mas antes do PIB, o câmbio já estava apreciando. O real já estava apreciando e a bolsa já estava subindo um pouco. Eu sinto que o brasileiro está um pouco num momento de negação, ele só quer pegar as notícias positivas. O brasileiro ou o mercado? O mercado brasileiro, né, o mercado brasileiro. Porque você está tendo notícias negativas do exterior. E parece que você fala, porque o que eu sinto é que você tem muitos torcedores e os analistas do mercado exterior falam, não, eles vão resolver. Não estão resolvendo. Não dá para ver que os Estados Unidos estão cada vez mais arranjando briga? E se os Estados Unidos e China e o mundo começarem a brigar pela parte comercial, em que maneira eu vou me beneficiar e isso levaria um aumento, uma valorização das ações das minhas empresas? Como é que isso beneficia o Brasil, meu Deus? Não, mas o PIB está bom. Eu entendi que o PIB está bom. Mas isso não compensa o mundo estar mal. O mundo vai ficar pior ano que vem. Para os investidores, tanto pessoa física quanto empresários, têm chance de afetar, então, dependendo do setor ou da empresa em que você tem ações. Muito. Quais os setores mais, você acha que são os setores mais fortes aí para balançar? Você tem os setores afetados positivamente e negativamente. Certo. O positivamente, por exemplo, a gente sabe que toda essa briga, febre suína, etc. e tal, o setor de agribusiness é o melhor setor que a gente poderia apostar. Não estou falando que esse é um setor para você comprar ação. Eu não sei quanto já está, se já está sobrevalorizada, não é isso. Outro setor que não tem nada a ver com a briga, por exemplo, saúde. Por que saúde? Porque nós estamos vivendo mais, consequentemente, você vai precisar cada vez mais check-ups. É aquela coisa que a gente sempre fala. Quantas vezes o meu avô fez check-up na vida? Não, ele se vangloriava de nunca tomar remédio e nunca de ter ido no médico. Hoje em dia, você vai no médico uma vez por ano, Então, o mercado de saúde e educação tendem a se beneficiar. Quem deve se prejudicar? Por enquanto, o setor de aço. O setor de aço, porque essa tributação colocou em cima dele. O setor de automóveis, isso mais ainda por causa da Argentina. Sim. E o minério de ferro, talvez não. Por quê? Em que pese que a China vá crescer menos, o minério de ferro brasileiro é melhor de qualidade. Ele polui menos quando você o derrete melhor do que a Austrália. Então, talvez a Vale não seja prejudicada. Mas isso significa, depende de como ela vai produzir em relação à demanda. Quer dizer, quem já tem ações dessas empresas que você falou, desses setores, empresas dentro desses setores, precisa ficar de olho no noticiário, precisa entender quanto que estão as cotas e quanto que isso vai balançar e continuar acompanhando. Porque a gente não vai ter como hoje tomar uma decisão interna e se proteger completamente. Isso não existe. Eu acho que a melhor coisa, por exemplo, o que nós estamos falando? O setor vai se dar bem. Sim. Talvez as ações que essas pessoas compraram já está muito cara. Verdade. Ou muito barata. Então, não quer dizer que, olha, eu estou falando e vamos supor, vamos supor que eu tenha credibilidade. Eu estou falando que o setor de saúde e agribinses é uma boa. Não quer dizer que saia comprando. Talvez todo mundo já comprou e o valor justo está aqui, ela já está aqui, já está super cara. Sim. E aquele que eu estou falando, olha, talvez não seja uma boa, ela já tomou tanta pancada que ficou barata. Então, o que eu estou falando é, o setor vai melhorar, vai se dar bem. Precisa ver se já não está precificado isso. Isso quem vai fazer é um analista de ações. Muito bem, Roberto Dumas trazendo um pouquinho de cenário, um pouquinho dessa briga, como movimenta, né? Donald Trump realmente foi um... Segunda para quarta, olha o que mudou. Nossa senhora, um chacoalhão por dia e essa semana foi bem intensa. E o investimento fica aquela coisa, é por isso que o investimento em não residências nos Estados Unidos continua caindo. Como a gente sempre fala, eu não sei o próximo Twitter. A gente fala, poxa, mas o presidente dos Estados Unidos não pode soltar Twitter? Veja, o presidente dos Estados Unidos, praticamente junto com a China, uma das pessoas mais importantes do mundo. Sim. Vamos brincar, falar, não deixa o Trump soltar Twitter. Vamos falar para o Jeremy Powell, que é o presidente do Federal Reserve, soltar Twitter todo dia. O que acontece com o mercado? Ele não pode ficar soltando Twitter assim. Ah, mas é da forma que eu penso. Eu sei, eu penso muita coisa e não solta o Twitter. Ele tem uma responsabilidade. Ele não pode falar, ele mexe com o mundo. vai atrás, volta, vem, volta. Por exemplo, vindo para cá, eu já li que provavelmente o acordo sai até dia 15. Poxa, mas ontem mesmo ele falou que não sai até dia 15? Não, e é um acordo tão complexo para ser feito desse jeito. Bom, novos tempos, novos líderes, gostemos ou não, é o que a gente tem hoje. Volatilidade é o nome da palavra. Exatamente. Um dia por vez. Um dia por vez. Administrando os segundos. Exatamente. Roberto Dumas, obrigada. Obrigado, Fábio. A gente se vê essa semana, semana que vem? Segunda. Tudo de bom, tá? Valeu, obrigada. Bom, amanhã a Band News agora faz um rápido intervalo, 10 horas 30 minutos. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias. Até mais.